Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gendra aqui, estamos aqui para mais um vídeo de Project Slayers, porque hoje eu venho trazer aqui para vocês os 3 códigos novos que chegaram no update 1.5 aqui do game. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá. Bom, se teve uma coisa que o pessoal pediu pra me trazer aqui pro canal quando chegasse o update 1.5, eram os códigos novos. Então hoje eu venho trazer pra vocês os códigos que chegaram com esse update, tá rapaziada? Só deixando claro que sim, hoje vai ter mais vídeo de Project, a gente vai lançar como obter a respiração da neve. Já tem a do som, que por sinal, muito obrigado pelo feedback, foi incrível, é sério. E se tudo der certo, talvez hoje eu lance no caso um resumo completo do que veio no update. Até porque eles fizeram no caso uma anotação completa de tudo que chegou no update, então dá pra gente trazer um resumo pra vocês talvez hoje mais tarde, tá? Quem sabe. Mas óbvio ainda, a gente prosseguir com esse vídeo, pessoal. Para quem gosta do meu conteúdo, eu sei que é um vídeo bem rápido esse, mas para quem gosta, e quiser sempre receber esse tipo de vídeo e outros vídeos ensinando como fazer as coisas aqui no game. Ou simplesmente, quem sabe, no Bio Hashira. Considere se inscrever e ativar o sininho, muitas pessoas chegaram no canal, muitas pessoas novas. Então, bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? Espero que gostem do conteúdo do canal. Então, novamente, se inscreve, ativar o sininho para quem não fez isso ainda, tá? Deixe seu like e compartilhe o vídeo, ajuda muito, sério, ajuda muito mesmo. E deixe seu comentário. O comentário pode ser qualquer coisa, pode ser anotando código, pode ser pedindo salve, esse tipo de coisa, sabe? Até porque, no geral, o comentário ajudou muito no engajamento do vídeo. Então, muito obrigado, tá? E para a gente não ter que rolar muito mais do que isso, né? Bora logo pegar aqui e passar para vocês aqui esses códigos novos, tá? Como eu falei, é um total de 3. Eu acho que eu falei no caso que é um total de 3 códigos novos aqui, tá? Eu vou ir na ordem da mensagem que mostra esses códigos, tá? Lá do Discord. Então, bom, o primeiro é esse aqui. Update 1.5 Spins, tá? Pode utilizar. Esse aqui eu nem vou dar foco, tá? Na verdade, eu vou dar foco, mas eu vou mostrar para vocês que ele tá funcionando, tá? Como vocês podem ver, 75 Spins e 10 Spins de Demon Art. Bacana, cara, gostei, gostei. Eu acho, na verdade, que foi... Eu não vi se foi Daily Spin ou Demon Art. Depois eu vejo isso, tá? Mas, bom, o segundo é esse aqui. Update 1.5 Breath Reset. Tá no nome, cara. Então, bom, anota aí. Update 1.5 Breath Reset, tá? Que basicamente vai resetar a sua respiração para quem não sabe, tá? E o último, que é esse aqui, que também é interessante, cara, que é esse aqui. Update 1.5 Raça Reset, tá? Muita gente tava perguntando se ia ter código de reset de raça, se ia ter código de reset de respiração. E, bom, teve de fato, né? Então, utilize aí à vontade. Eu recomendo que vocês utilizem. E, pelo que eu vi, ele vai durar por duas semanas. Cada um deles vai ter um tempo de duração de duas semanas. Então, você tem todo esse tempo para poder utilizar ele enquanto você quiser. Lembrando, pessoal, que é bem capaz que a gente teria mais códigos novos. Vou ver se eu lembro de trazer para vocês aqui, no caso, eles aqui no canal, tá? Até porque eu acho que vai ter porque, cara... Lançou o update, ele sempre tem que ficar fazendo shutdown, fechando o servidor, trazendo coisa nova, resolvendo o bug. Então, eles sempre trazem códigos novos para, né? Como forma de agradecimento pela paciência, eu acho que seria algo assim, sabe? Então, bom, esse foi o vídeo. Como eu falei, bem rápido, tá? Vou ficar na guarda da presença de vocês nos vídeos que vão sair mais tarde, tá? Como eu falei anteriormente, inspiração da neve, esse tipo de coisa. E vai ter muito vídeo ainda falando sobre os itens. Até porque, como vocês podem ver, eu tô farmando bastante, tá? Então, bom, o que não vai faltar é conteúdo como dito anteriormente, tá? Mas foi esse vídeo, muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo de Project Slayers aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!